Olá rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez 5 filmes que você não vai entender E o canal do Pipocano E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam o like, se inscrevam no canal do Pipocano Ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente rapaziada Bom, vou deixar... eita, meu like aqui né Eu já tô inscrito, só que aqui tá logado a minha conta de react de anime lá né velho Então, mais na conta de react padrão que vocês vão estar vendo nesse vídeo aqui Já tô inscrito, deixa eu só dar uma olhada aqui se meu microfone tá saindo, tá saindo Porque pra quem não sabe, eu fiz uma gambiarra aqui ó, mais ou menos no cabo Porque, infelizmente, meu microfone parou de funcionar, ele tá com um problema no cabo aqui Vou ter que arrumar um microfone Eu já tava pretendendo comprar isso antes né velho, um microfone de mesa, mais profissional Mas eu quero comprar algo bom né velho E isso é meio desanimador, comprei esses... montei o setup né velho Assim, é... equipamento legal, bom, mas... Tá tudo dando defeito, o teclado já tá estragando, o mouse tá estragando O meu PC tá com um problema ali, vou ter que comprar umas memórias RAM e uma memória E agora, headset também, tá foda Notebook ali deu problema também Tá tudo dando errado mano, a maré de azar tá imensa Mas, aparentemente, agora eu tô vendo aqui uma B.S. Flores tá saindo E... bom, acho que eu já falei né, link do vídeo original vai estar na descrição Vão lá, deixa um like, se inscrevam no canal do Pipocando Eles merecem demais né velho E antes de seguir com o vídeo né velho Eu ainda dei qualidade full Não, ainda não pô Antes de prosseguir, mandar um salve pra aquela rapaziada nervosa Um salve pro Caos River, pro Rafael Silveira, pro Alessandro Santos, pro Naufumi Watani e pro Douglas Servílio Junior Tá passando um carro ali na rua ali né, vocês devem estar ouvindo aí né velho, carro propaganda Que é foda Né, membros off aqui do canal, muito obrigado meus queridos Tamo junto E agora sim, vamo lá né velho Cinco filmes que você não vai entender Ele tá de máscara aqui né velho E eu... Enfim, acho que eu vi Donnie Darko na... 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 na Thumbnail Então... Ah, Donnie Darko foi um filme que eu não entendi muito bem O que eu entendi foi muito superficial, tá ligado Depois de eu assistir uns vídeos aí, dando aquela explicadinha melhor e tal E realmente, cara, ele é um filmaço cara, Donnie Darko recomendo, eu acho muito foda E play, eita, play Solzinho bonitinho, das internet, tá assistindo a gente, não entendeu Eu vou com a máscara, você vai entender ou você não vai entender até o final do programa, não tem problema Tá começando mais um Pipocando Pipocando E você é daqueles que precisava colar na prova de matemática pra passar de ano Meu amigo, esse episódio, ele vai te deixar maluco Nesse episódio nós vamos falar dos filmes mais complexos, cara Aquele que você termina de assistir com cara de interrogação É ótimo, né, aquelas pessoas que são entendidas de cinema Assim, na sala e termina de ver um filme, assim, um filme bosta Aí todo mundo fica... Ah, eu achei que tem uma questão ali a respeito do comportamento humano, né Que é refletida pela escolha... Isso aí é o povo cut, mano Se bem que, pô, aqui eu acho que vai ser só filme cut, mano Filme cut é foda, velho Confira agora cinco filmes que você não vai entender Filmes que exigem uma capacidade cognitiva aprimorada, assim, sabe Tá, mas... Por que que o coelho não... É, eu vou assistir Velozes e Furiosos mesmo O primeiro filme da lista é um clássico cult E um dos meus filmes favoritos de todos os tempos Se não o meu filme favorito Eu não vou falar isso porque eu acho pesado É um gordo hipster, ele quer ser tudo, entendeu, Rolandinho? Ele quer ser hipster, ele quer ser nerd, ele quer ser gordo Ele quer ser tudo, velho É que é o Guilherme Hall É um filme bizarro Esse filme, ele teve um lançamento fraco pra caramba Só conquistou sucesso e fez dinheiro bem depois do lançamento E só a galera hipster mesmo caiu na graça dos hipsters, galera Ele custou só 3.8 milhões E é o único filme do Richard Kelly que prestou Depois disso... O cara só fez filme fraco O filme conta a história de um menino chamado Donnie Que tem vários problemas psicológicos Ele é um gordo naipa e rola Tão entubado de esquisito E o que é bizarro nesse filme É que o Donnie, ele enxerga um coelho Coelho, né, velho? Que sinistro É, tá pensando o quê? Esse coelho, ele vai colocando umas ideias na cabeça do Donnie Tipo aquele seu amiguinho, uma influência, entendeu? Ai, Donnie, picha ali Ai, Donnie, usa a droga aqui Ai, transalinha O filme ainda conta com a presença da vovó morte Uma velhinha sinistra que mora numa casa macabra E olha todos os dias a caixa de correio, galera Já sacou o naipe do filme, né Esse filme, galera, tem duas camadas, né A primeira tem os diálogos ali E aí tem muita crítica envolvendo o sistema de educação Relações humanas Pensamentos sobre a morte O bem e o mal Enfim, tem uma filosofia ali Que está nesse primeiro plano Já a segunda camada é sobre um tema de ficção científica muito recorrente Que a gente não pode falar aqui Porque é spoiler Ah, eu achei que eles iam dar a opinião deles sobre o filme E dar uma explicada Mas vale falar que nenhum outro filme Desse gênero de ficção científica Trata desse mesmo assunto Do mesmo jeito que o Donnie Darko faz Ele cria uma nova leitura Desse tipo de recurso Você vai terminar o filme com uma carga de interrogação Meio assim, quer ver, ó Você fica esperando que no crédito Venha um manualzinho, assim Inclusive, eu tenho muita vontade De fazer um vídeo Sobre a minha A minha teoria do Donnie Darko É foda Eu leio o filme de jeito diferente Peçam nos comentários aqui Pro Bruno Bock Deixa eu fazer Um filme muito bom Vocês tem que assistir Trilha sonora foda Atuações legais Atores novinhos Que hoje são velhinhos Enfim O próximo filme também Pô, tá acontecendo muito isso comigo recentemente Cara, eu tô vendo Às vezes eu paro pra ver um filme cult Assim, tá ligado E quando eu vejo lá, mano Os caras tudo novo, assim Aí quando eu jogo o filme lá no IMDB Pra pegar umas questões técnicas Do filme ali, né, velho Sei lá Umas premiações A nota Quem participou do filme e tal Os atores Cara, tá tudo velho, mano Que doideira, mano É o Enem, galera De 2014 Baseado num livro do Saramago Aquele que escreveu no ensaio sobre a cegueira Que também virou filme Na mão do brasileiro Ah, isso aí eu assisti Ensai sobre a cegueira Esse livro é um homem duplicado E aí no cinema Eu acho um filme legal Ele conta O caso de um professor de história Que descobre que existe um cara Idêntico a ele Morando na mesma cidade Idêntico tipo mesmo Não é como se tivesse um clone Não, é a mesma pessoa Assim, tipo Só que não É Só que não é Aí ele começa com o meu paranoico E altas confusões rolam Por aí, não vou dar spoiler Como se já não bastasse esse plot Nada simples, né Existem umas cenas no filme Que são muito abstratas Muito desconexas É aquele tipo de filme Que tá fazendo uma analogia Sabe com a imagem Aí você fica naquela dúvida O filme todo O que que essas imagens querem dizer Mas a cereja do bolo É o final do filme, galera Sério Esse é provavelmente Na minha opinião, pelo menos O final de filme Mais WTF da história do cinema Assiste que vocês vão entender Aí depois quando você começa a entender O que o filme quer dizer Aí o final faz sentido Mas, mano Na primeira vez que você assiste É muito WTF E vale ressaltar uma coisa Apesar de trazer muita coisa Do livro do Saramago A viagem do filme é diferente do livro Tem mensagem diferente É, não Tipo assim O final do filme é diferente Ele fala de assuntos diferentes Só usa a mesma ideia Das pessoas duplicadas Se você gostar do filme Vale a pena ler o livro também Os dois são diferentes Experiências diferentes Primer é provavelmente O filme mais complicado De viagem no tempo Que existe na fase da Terra Quase 100% de certeza Esse filme é muito Confuso A cada minuto do filme Você entende menos O que está acontecendo É impressionante Você começa a não entender Não sabe o que é o filme Você começa entendendo alguma coisa Você não sabe o que é o filme Você está na dor Não sei o que é esse filme Aí você termina com dúvidas Até o momento Eu só conheço o Donnie Darko O resto aí Mas o que é mais complexo mesmo No filme é a bagunça Que esses personagens fazem Quando eles viajam no tempo Sério, começa a existir Várias linhas do tempo simultânea Uma influenciando na outra Viajando de uma Repete pessoas Você não vai entender nada No final tem tipo Mil linhas do tempo Eu não posso falar nada Porque senão vai ficar O spoiler fica incontrolado Entendeu? Você fala aí Aí ele Tá que criou É um engenheiro E diz que a pretensão Era fazer um filme bem complexo mesmo Que ninguém entendesse nada Conseguiu Troféu joinha Esse filme ele foi feito Inclusive com 7 mil doletas Diário de pinga De Big Mac Dá pra comprar O número 1, o número 2, o número 4 O número 6 Mas ele arrecadou 400 mil dólares Olha que foda Quintestruple licou O dinheiro inicial Ele comprou o Big Mac Terminou acompanhando o Outback E o Shane Carrot Ele fez praticamente tudo sozinho Ele dirigiu, roteirizou, atuou Até a trilha sonora do filme O cara fez É eu aqui no canal, mano Projetos que o cara vai lá Faz até a trilha sonora Que não tem grana O filme é denso É difícil de acompanhar E é um esforço muito legal Pra criar uma história complexa Por isso vale a pena Dá uma olhada Tentar entender E explica aqui embaixo Vale a pena o seu tempo Sacou? O próximo da lista É coerência É coerência em inglês, galera Esse filme mostra Acontecimentos estranhos Que rolam Durante a passagem De um cometa Coerência É um objeto celestial E eu não queria Fritar o seu O filme se passa Quase todo Dentro de uma sala E mistura vários conceitos De ficção científica Como viagem no tempo E realidade pra galera Esse filme também teve Um budget muito baixo Foi 50 mil dólares Foi feito apenas Com uma locação E as gravações Duraram nove dias, galera Tipo, foi muito rápido Muito facinho de fazer O resultado ficou foda Além de ser um sci-fi bom Rola uma tensão psicológica Forte no filme E no final Você vai ter que parar Respirar Pensar por uns minutos E aí sim Você talvez Deslumbre O que rolou na sua tela Cara, eu fiquei impressionado Porque realmente Esse filme ganhou Um montão de prêmio O cara, velho Pegou um orçamento Muito baixo Fez um sci-fi Caralho Tem uma aprovação Muito foda 85% Porra, pra um filme Que tem um orçamento Baixinho assim Gravado em nove dias Vale a pena Esse filme é muito bom Recomendo Muito foda Olha o Lynch aí, minha gente O Roll and Drive É um filme do David Lynch Que é um diretor Também não conheço, mano Caralho O nome do filme Que em português É Cidade dos Sonhos Nome merda Que dá spoiler Então acho que Eu já ouvi falar Mas também não vi Bosta Mas o nome original Faz referência A uma rua famosa De Los Angeles Esse filme também Tem aquelas cenas subjetivas Que o anime usa Que quando aparece Você fica com um cara Tipo de Umas imagens Umas coisas acontecendo estranhas Você fala Véi, o que isso tem a ver Com a história É uma mina É um barco monogatário Eu tô acostumado já O cara verde O monstro E o filme Ele é bem complexo Atenção extrema Pra conseguir Acompanhar O que tá acontecendo Já que de vez em quando Fica difícil se situar No tempo e no acontecimento Sabe aquele filme Que tá mostrando uma cena Aí volta pro passado Aí de repente Transiciona a câmera pro futuro Ele vai pro mundo imaginário A pica que é o filme Ele é um estudo Sobre a busca pela identidade O Lynch Ele é mestre Em criar essas mensagens Essas analogias Essas simbologias Essas coisas que terminam com Gias Ah, os psicólogos Ficam loucos Nesse filme Eles adoram o Lynch Eles querem, velho Justamente por isso Esse filme é cultuado Pelos psicólogos E estudiosos da área Além de ser Venerado pelos cultos Ainda vai ter um pipoquendo aqui Olha aí, ó É coisa de cult, mano Coisa de cult é foda, mano Os cult vão dominar o mundo Daqui a pouco, velho Caralho Eu entrei na tela do OBS Eu apertei espaço Eu não esqueci que o espaço Para de gravar, mano Tomar no cu É foda Perdão aí Desculpa aí Sobre o Lynch Aguardem Enquanto isso Vai assistir no Mulholland Drive Aí estudando E vê o pipocando Sobre o... Não é o Lynch É o outro O Finch É, que é pro nome parecido E aí, meu povo Vocês ficaram confusos? Eu fiquei É só assistir o pipocando Mais uma, duas ou três vezes Que você vai acabar entendendo Tudo o que rolou por aqui Tem vários outros filmes cabeças, galera Então se você lembra de algum Que você gosta Deixa aí embaixo Quem sabe rola uma parte 2 Dessa lista Curtiu o vídeo? Deixa o like aqui Se inscreve no canal Muito obrigado Por acompanhar o canal Calma aí Não deixa acessar As nossas redes sociais Assistir as outras listas Do pipocando A gente sempre deixa aqui Um link Pra você assistir todas, cara Gastar todo o seu tempo livre Entendeu? É a do plano de dominação Pipocando O meu Instagram também E o do Rolandinho também Um beijo e tchau Dá like na sua vida Bom, 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 bom vídeo Ai, Rolandinho Se você não ia me as negra Quem será, então? Não é, pois não É o Samuel Calango e outros 4 Acabaram de compartilhar Saci o filme Trailer oficial do YouTube Meu Deus Isso deve ser muito bom Saci o filme Caralho, velho Cara, muito foda Muito foda Parabéns pipocando Pelo vídeo E é aquilo que eu falei Realmente, cara O Donnie Dark Que eu assisti O resto aí Eu nunca vi Mas O Cidade dos Sonhos E Puta Merda Eu esqueci do outro, velho Ali que falou, mano Não Acho que é o Donnie Ainda, velho O Homem Duplicado E o Homem Duplicado Esses dois eu conheço Mas nunca vi Tá ligado Assim, já ouvi falar O pessoal fala que é muito foda Não sei o que e tal É filme cut, né, velho Filme cut É aquele filme Pra você quebrar Com a sua cabeça Pegando todas as simbologias As referências E ficar pensando 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 Aí tu tem que assistir de novo Buscar informações Ah É que nem Cara Cut É igual a pessoa cética Tá ligado Ela tem que buscar Explicação pra tudo Tá ligado Tipo assim Ah Beleza É Tem um filme aqui Pô Bati no cabo aqui, mano Ah não Meu microfone Não parou não É Pô Tá cheio de imagens Cheio de coisa Jogada na tela Aí o que o cut Vai fazer Vai lá Procurar todas as referências O que aquilo ali Quer dizer Mensagem E tal Pó 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 E depois explicar tudo E mostrar Esse filme é grandioso É muito foda A mesma coisa do sexo Do 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 cético A mesma coisa do cético O cético Quando acontece algo ali Sei lá Sobrenatural Alguma coisa assim Inexplicável O que ele tem que buscar? Explicações Aí ele vai ficar quebrando a cabeça ali Procurando referência E tal Pra tentar explicar tudo aquilo ali E já a gente aqui, mano A gente é um consumidor leigo, cara A gente tá ali pra apreciar uma boa obra Tá ligado? Assistir E falar Isso é bom Ou isso é ruim Não é buscar explicação pra tudo Que tá sendo jogado na tela Tá ligado? É igual o Believer É isso aí, velho Bota a culpa no sobrenatural E é isso aí Não precisa explicar pra porra nenhuma Enfim Muito bom o vídeo pipocando Lembrando Link do vídeo original Vai estar na descrição Vão lá, deixem um like Se inscrevam no canal do Pipocando Que eles merecem pelo excelente conteúdo Que eles trazem aí pra gente E Mais uma vez na tela do ABS Mas tá tudo certo agora, velho Vou ficando por aqui Um abraço Tamo junto E o Foi